Oi gente, voltei, tá? Dessa vez eu vim falar sobre perfume. São algumas dicas que eu andei pesquisando e tal e eu vim pra compartilhar com vocês. Eu até comentei num vídeo de uma Eudoretti que também é representante aqui, tem canal e resolvi também compartilhar. Eu já ia compartilhar antes esse vídeo e resolvi gravar logo hoje. Eu tava com tempo e tudo mais. Bom, são duas dicas assim que eu nunca prestei atenção, mas que realmente faz muita diferença. A primeira dica é você manter o seu perfume na caixinha, na embalagem. Porque muitos perfumes eles têm uma facilidade em alterar o cheiro ou a cor com relação a luz solar. Tá? Então, se você tem uma penteadeira assim próximo da janela e a luz do sol bate lá ou recebe muita luminosidade, pode ser que seu perfume altere o cheiro ou altere também a cor. Então, eu nunca liguei pra isso. Eu sempre deixei meus perfumes assim à vontade. E tinha realmente muitos que com o passar do tempo, eles mudavam de cheiro, mudava de coloração. E eu achava que o perfume assim, já tinha estragado assim normal mesmo. Mas muitas vezes ele ainda tava na validade e acontecia isso. E recentemente foi que eu descobri, né? Essa dica é tão simples assim de manter o perfume dentro da caixa, porque você vai proteger ele da luz solar. Principalmente pra quem é representante ou revendo e outras marcas também. E você faz estoque, a gente costuma deixar o estoque exposto. Eu sempre deixei meu estoque na minha estantinha. Os perfumes expostos pra quando a cliente chegar, ela abrir e realmente fica mais bonito. Mas eu moro numa casa que tem telha transparente e tinha uma bem em cima da estante. E aí eu tirei a telha transparente e passei a guardar os perfumes dentro da embalagem. Pra não perder, porque podia ser que ele mudasse o cheiro ou a coloração e aí eu não ia ter mais como vender, né? Então essa é uma principal dica, que é manter o seu perfume. Você que é consumidora, você que é representante, mantenha o perfume dentro da embalagem pra proteger da luz solar, tá? Outra coisa é você manter num local fresco, num local abrigado. Aqui no meu quarto, quando dá 11 horas, é muito, muito quente. Parece um forno, uma sauna. E eu já percebi que isso afeta. Então o que foi que eu fiz? Eu coloquei meus perfumes no andar mais de baixo da minha estante, que não fica tão próximo do teto, que é casa de telha, então esquenta bastante. Eu coloquei no andar mais abaixo e as coisas do andar de cima também protegem um pouco do calor. Foi o máximo que eu pude fazer. Mas se você puder aí também proteger do calor, é uma dica essencial, meninas. Então, essa foi a minha dica. Eu trouxe aqui de demonstração o perfume arte. Pra quem não viu ainda, é uma dica que eu vou reclamar novamente com a Eudora. Os perfumes... Eu até medo. Esse perfume, os perfumes da Eudora, a tampa sai fácil. E eu quebrei um perfume assim, segurando pela tampa. Eu peguei ele aqui assim, pela tampa. E esse aqui, assim, ele é aberto aqui, ó. A redinha. Então, muitas vezes você pega aqui e ele cai. Ó. Vou nem deixar cair aqui. Então, uma dica de perfumaria também, né? Pra os perfumes da Eudora. Você pegar com bastante cuidado, porque nem sempre a tampa, ela tá bem fixa, né? Algumas são mais fixas. Mas nem sempre elas estão fixas. Tá? Bom, foi isso. Minha dica de hoje foi bem rapidinho. É só porque eu quis compartilhar mesmo. Afinal, o perfume é um produto de investimento um pouco mais alto. Então, se a gente souber conservar ele pra que ele dure mais tempo, melhor pro nosso bolso, né? Beijo e até a próxima. Tchau.